É extremamente importante que João Pessoa continue mantendo o ritmo de desenvolvimento que teve até agora, nesses últimos anos. As parcerias entre o governo do estado e o município de João Pessoa ofereceram condições para que mais de 5 bilhões de reais fossem investidos nessa cidade de janeiro de 2019 até hoje. Isso é um investimento muito forte quando você envolve saúde, educação, esportes. Ou seja, essas parcerias, você passa na cidade hoje, você tem inúmeras obras sendo feitas em parceria com a prefeitura de João Pessoa. E foi tudo isso que nós dissemos claramente que faríamos lá em 2020, quando nós sentamos, eu, Cícero, Léo, dizendo que o projeto é esse aqui. Se for para fazer isso, nós vamos estar juntos. E agora, nós estamos aqui ratificando mais uma vez de que é preciso e é possível fazer mais. Tudo não foi feito, claro que não, mas é possível avançar cada vez mais. Essa é a mensagem que nós estamos trazendo aqui para João Pessoa, celebrando e dizendo que é possível, sim, continuar com a gestão de inclusão, com a gestão de respeito para as pessoas. E essa mensagem, ela contamina a Paraíba toda. Nós ontem estivemos em Campina Grande e levamos essa mesma mensagem, prefeito Cícero, de que é preciso mudar, é preciso trazer esperança de volta, é preciso fazer com que verdadeiramente as pessoas acreditem que uma parceria entre o governo do Estado e uma prefeitura que queira verdadeiramente essa parceria, ela gera frutos extraordinários. E é o que está acontecendo com João Pessoa.